Pois é, Flávio, a gente falando aqui, né, a Valéria trouxe essas informações, a gente falou inclusive de ontem, né, que uma festa, dona de uma festa foi atuada em Arthur Nogueira em duzentos e quinze mil reais, e a gente lembrou do caso aqui de Campinas, que teve grande repercussão daquela boate, a Pink Elephant. Ontem, a gente voltou a perguntar para a Prefeitura de Campinas sobre o que tinha sido feito nesse caso, porque o prefeito aqui em entrevista havia dito para a gente que a boate havia sido multada. Eu havia questionado sobre o valor dessa multa e também sobre a situação do alvará da boate que não estava regular, e a Prefeitura respondeu hoje o seguinte, que a Prefeitura aguarda que os responsáveis apresentem a documentação para regularizar o alvará na Secretaria de Planejamento, ou seja, de fato, a boate estava funcionando sem o alvará. E também, a Prefeitura diz que espera a defesa do alto de infração que foi emitido pela Coordenadoria da Vigilância Sanitária. Os proprietários da boate têm até o final desta semana para fazer a defesa desse alto de infração, ou seja, na verdade, não houve uma multa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rebobinando a fita dessa situação, porque na semana passada, o prefeito Dário Saad, aqui no CBN Campinas, na segunda-feira, quando foi interpelado sobre essa situação, teve até um momento que, se você acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas, ele para e pergunta para alguém o que tinha sido feito. E alguém fala, multa? Ele fala, foi multado. O estabelecimento lá foi multado. Então, a partir daquele momento, a autoridade máxima do município citou aqui a CBN Campinas, que é a Pink Elephant. Se quisermos rebobinar um pouco mais a fita, é aquela boate que colocou nas redes sociais que ia ter um evento, o evento aconteceu, ela se marcou nas redes sociais com o evento acontecendo, nos stories, aquilo rolou e viralizou. E, a partir dali, a coisa cresceu e as perguntas sendo feitas aos órgãos que têm que fazer esse tipo de atuação. E, a partir daquele momento, a gente já se estranhava, porque, por muitas vezes, a prefeitura aqui de Campinas disse, ah, não tivemos um flagrante. Mas a prova foi colocada pela própria entidade, vamos chamar de entidade, da boate, né? Nas próprias redes sociais. Uma burrice, né? Mas fazer o quê? Tenho culpa. Agora, os caras colocaram lá. A partir dali, a gente ficava questionando, mas lá não teve flagrante. Pô, mas isso aqui, em que eles se auto-incriminam em um momento como esse, né? Auto-incriminam, eu coloco entre aspas. Mas isso aqui sendo colocado na rede social, oficial, os caras fazendo, né? O local, aberto da própria boate, na parte de cima, né? Quem já passou ali por aquela região onde fica a Pink Elephant. Já viu que o pessoal, muita gente, todo mundo sem máscara, muita, mas muita gente, só faz o quê? Umas duas, três semanas. E a Pink Elephant colocou no próprio, no próprio Instagram, lá no Stories, né? E, a partir dali, toda a indignação que gerou, a festa comeu solta à tarde e noite, né? Como a gente pode observar, pra você que tá no YouTube ou Facebook da CBN Campinas. E quando a gente teve a informação é que a PM foi ao local, não conseguiu também fazer esse flagrante, porque chegou após o término da festa, conseguiu verificar que algumas pessoas estavam saindo, mas fez o boletim de ocorrência. A partir do boletim de ocorrência, a prefeitura diz, ah, não posso fazer muita coisa, tal, mas o prefeito falou aqui na CBN Campinas que a instituição foi multada. E agora, depois de tanto tempo, de tanta insistência aqui da Lilian, o que aconteceu? Como é que tá gerando? Quais são os próximos passos? A gente chega a descobrir, então, que foi um alto de infração. Pois é. E esse é um caso, por que a gente tá falando tanto desse caso? Primeiro porque teve uma repercussão nacional, né? Esse vídeo foi parar numa página que faz denúncias de festas, de aglomeração, uma página do Instagram que tem milhares de seguidores, teve uma repercussão nacional. E porque a gente também tem falado aqui do exemplo, né, Flávio Paradela? A gente, claro, tem, a gente não é contra a abertura do comércio, não é nada disso que estamos falando. Estamos falando de uma festa onde havia aglomeração de pessoas sem máscaras no momento, em um dos momentos mais críticos da epidemia. E essa punição dessa boate, ela é um exemplo para outras pessoas que pensam em fazer festas e eventos nesse momento tão crítico, que não é momento, infelizmente. A gente adoraria poder festejar, sair, mas não é o momento ainda, não é. Então, é um exemplo, né, não adianta as suas autoridades falarem daquilo que precisa ser feito, pedirem para que as pessoas colaborem, mas se nesses momentos em que a punição serve como exemplo para que não haja outras infrações desse tipo, a punição não acontece. Então, tá aí, o desfecho da novela, da Pink Elefante, pelo que a gente está percebendo aqui, é esse. Houve um alto de infração, mas os proprietários ainda têm, até o final dessa semana, para recorrer, e pior, para regularizar o Alvará na Secretaria de Planejamento e Urbanismo. É, mas o pior de tudo isso é que o prefeito falou para a gente aqui. A instituição tinha sido multada. Pode ter sido mal informado. Pode. Mas, o que ele disse textualmente, aqui é que a instituição, aí é instituição, que a boate tinha sido multada pela festa clandestina. O que não aconteceu, então, de acordo com a secretaria, com a própria feitura agora de Campinas. Se trata de um alto de infração. Bom, vamos seguir aqui com o CBN Campinas, e também acompanhando, porque, falando em desfecho dessa novela, tudo indica, não é bem um desfecho. Ainda temos aí alguns outros capítulos, mas essa informação, situação complica, né? Porque tivemos outras festas acontecendo, outras festas clandestinas. Mas é que é no coração do Cambuí, né? A gente fala tanto aqui quando acontece um pancadão. Então, quando é mais vulnerável, é lá na área mais periférica, o guarda municipal chega, manda aí vídeos, e torna uma situação até midiática. Mas quando foi aqui, no meio do Cambuí, né? Com a alta nata de Campinas, aí foi isso que aconteceu. Ou não aconteceu. 10 horas e 51 minutos. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, informações até pesadas aqui no CBN Campinas. Quando...